O programa que chega junto mostra tudo pra vocês, está aqui na Delegacia de Atendimento à Mulher, um das Açú. Isso porque os policiais pedem ajuda para tentar localizar um homem que tentou matar a companheira no momento em que ela se preparava para dormir. Cleberson Santiago dos Santos, no dia 7 de fevereiro, última segunda-feira, esperou a esposa sair. Esposa que foi aproveitar com a cunhada, curtir um pouco. Ela retornou na madrugada do dia 8, por volta de 5 e meia da manhã. Se organizou então para dormir em um dos cômodos da casa. E foi exatamente aí que Cleberson esperou a companheira deitar. Pegou uma faca e desferiu seis golpes na mulher. A vítima chegou a ser socorrida, encaminhada para o Hospital Regional de Itaguatinga. Cleberson fugiu. Uma ocorrência foi registrada aqui, na Delegacia de Atendimento à Mulher. Os policiais começaram a investigar esse crime e agora estão à procura de Cleberson. A vítima, que ficou gravemente ferida por conta das facadas, segue internada. Ela contou para os policiais que essa não é a primeira vez que Cleberson acaba agredindo várias vezes a mulher. Tudo por ciúmes. Ele, que sempre se demonstrou um homem bastante ciumento e também possessivo. Agora a Polícia Civil do Distrito Federal pede ajuda para localizar Cleberson. Isso porque um homem segue foragido e tem o risco de fugir aqui do Distrito Federal. Além disso, ele também pode voltar para terminar o serviço e matar a atual companheira. Def Alerta, 10 anos na TV, jogando a real pra você.